Elias lhes deu uma escolha que eles deviam fazer. Escolhei este dia a quem servireis. Se Deus é Deus, serviu. Porém, se Baal é Deus, serviu. Este é um tempo de escolha. Você não pode mais ficar neutro. Você pode sair antes que a mensagem termine, mas não pode sair por aquela porta a mesma pessoa que entrou. Isso mesmo. Como você cruzará aquele limiar esta noite ou uma pessoa melhor ou uma uma pessoa mais perversa do que quando entrou. Não tem como evitar. Cabe a você tomar uma decisão Agora, note É um tempo de escolha. Você não pode ficar neutro. É um tempo de escolha. Deveis escolher hoje a quem servais. Já. Já. A책á. A책á. A책á.